E tu promete, mente, eu sei que não vais mudar Eu sei que não vais mudar, oh baby, eu sei que não vais mudar Mente, mente, eu sei que não vais mudar Eu sei que não vais mudar, oh baby, eu sei que não vais mudar Can I see for change? Eu sei que tu estás toda preocupada Eu sei que tuas amigas também dão nessa balada Dessas sou intrigas porque elas também só querem entender toda briga Mas esquece o dilema, esquece o problema Porque eu tenho em dilema Já mudei de comportamento, já não sou um playboy Porque eu quero te pagar um apartamento Nesse exato momento O meu coração é só teu Eu quero ser o teu Romeo Fazer parte desse novo sistema e te levar para o altar Mas eu sei que eu sou culpado disso tudo Mas eu sei que eu sou surtudo por estar no teu mundo Mas tu fazes parte do meu conto de fadas És minha queen Baby relax, só será contigo que terem um lar E depois do tempo vou levar ao altar Por que motivos tu achas que eu não vou mudar? Tu me amas de um jeito que eu não tenho como reclamar Porque eu não quis agradar Então não vamos lá gravar essa situação Porque eu disse que vou mudar Essas mensagens, essas chamadas Deixa tudo para o passado 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 Eu vou mudar, eu vou mudar, mudar E tu promete, mete, eu sei que não vais mudar Eu sei que não vais mudar, oh baby, eu sei que não vais mudar Mete, mete, eu sei que não vais mudar Eu sei que não vais mudar, não, 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 sei que não vais mudar Nos momentos livres Eu vou te ligar nos dias tristes Rosas, Vermelhos eu vou te mandar Eu sei que tu gostas tão bem disso Mas o boy que tu tens Não tem tempo pra isso Já há um bom tempo que temos um compromisso Mas nem um dia já fiz nada a diz Levar-te ao cinema curti contigo Numa sexta-feira Eu e tu e o puto numa brincadeira Achei que tu soubesses Que cobras no meu danço Drogão de peltro No início eu era tua amada E tu eras meu doce de mel Eu prometi para dar em verdade Não me esquecer de te pôr o anel E no cartão assinar os papéis E tu prometes Metes, eu sei que não vais mudar Eu sei que não vais mudar Oh baby eu sei que não vais mudar Metes, metes Eu sei que não vais mudar 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 Eu sei que não vai mudar Não vai mudar Ele vai mudar